Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Por essa ninguém imaginava. Nayara, do BBB18, na madrugada deste sábado 10, fez uma revelação sobre o seu passado na Globo em conversa com Paula. Na cozinha, ela disse que já atuou na emissora, com uma participação na minissérie Som e Fúria. A trama foi ao ar em 2009, produzida em parceria com a produtora Dois Filmes. O nome Nayara de Deus está na lista do elenco da história e na casa. Ela disse que atuou e teve falas com grandes nomes da teledramaturgia, como é o caso de Andréa Beltrão. Já fiz umas coisas. Já me deram ponto em Som e Fúria. Você acredita? Eu tive fala ao lado da Andréa Beltrão, revelou ela, enquanto Paula afirmou que nunca havia aparecido na televisão antes de entrar no BBB. Ela também já fez trabalhos publicitários. Propaganda também já rolou, mas não é uma coisa que eu goste de fazer. Teve uma época que isso pagou minhas contas, contou ela, que participou de uma propaganda do Boticário. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos, carnaval e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá! Tchau!